Olá! Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo vlog. Já tem aí algumas semanas, não sei nem quando foi a última vez que eu fiz o último vlog. Caraca, meu cabelo tá muito curto. Eu reclamei que meu cabelo tava muito grande, agora meu cabelo tá muito curto. Eu tô sempre reclamando do meu cabelo, eu sou muito chato. Então, gente, tô aqui na Netolab, a gente tá se despedindo da Netolab. Em breve, nunca mais será gravado nenhum vídeo aqui. No momento que eu tô gravando esse vídeo, é sexta-feira. E você tá assistindo hoje no sábado, né? Então, a partir de segunda, eu já não gravo mais aqui na Netolab. E hoje, eu vou trazer pra vocês algumas informações, mostrar aqui o que a gente tá fazendo. E explicar porque que algumas mudanças vão ser necessárias, tá? Primeira notícia que é importante. Hoje à noite não vai ter vídeo. Vai ter uma live que vai ser feita no mesmo horário do vídeo. Então, se programa pra assistir hoje, ao vivo aqui no canal, ao invés de um vídeo normal, tradicional. Você vai ver uma live às 18 horas. Então, entra e veja ao vivo. Que é muito mais legal ver ao vivo do que a versão gravada no final, tá? Eu vou responder perguntas, vou interagir com vocês, vou falar sobre um monte de coisas que tão acontecendo. E a outra notícia é que amanhã não vai ter vídeo à noite. Eu sei. Eu sei que é um pouco triste pra quem gosta de ter dois vídeos por dia. Mas é justamente por causa dessa mudança toda, gente. Não deu pra gravar. Não foi humanamente possível gravar. Então, amanhã no domingo, só vídeo de manhã. Mas vai ser um vídeo bem legal. Vai ser a inauguração de um quadro novo, chamado Papo com Felipe. Aqui no canal, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Então, olha o que a gente tá fazendo aqui. Estamos gravando o canal IN. Nesse momento, aí dá oi pra galera, gente. Tá vendo? Uh! Animação, gente! Agora sim, gostei! E tô aqui também, olha só, quem tá aqui? Fan Baby tá aqui. Tá aqui, Bruno Corrêa. Oiê! Matheus, tudo bom com vocês? Oi, tudo bem. Você vai gravar com a gente agora, né? Vou gravar dois vídeos agora, hein. Isso, agora a gente vai gravar um que é pra ver quem tem mais manuseio da massinha pra fazer escultura. Tu manja da massinha? Não. Nada. Eu odeio na pré-escola, entendeu? E olha essa unha. Tá gigantesca! Como é que tu vai fazer massinha com essa unha, mulher? Eu sei, talvez sei. Vai ser maneiríssimo, então. É, vai ser bom pra quem tá contra mim. Entrem lá no canal IN, já se inscrevam no canal IN. O Bruno hoje tá parecendo um sol, olha aqui. Eu quero perguntar a opinião dele. Ahn. Não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Não, 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 não. Toma! Não, não, não. Felipe falou exclusivo. Gente, olha só. Bruno, vira de costas. Olha pra isso, gente. Parece o sol. Parece o sol. Parece o sol. Alegre, Felipe! Os insetos estão, os insetos não estão voando ao redor do Bruno. Eles entraram em órbita ao redor do Bruno. Porque é tão grande essa bunda que tem gravidade. Pelo menos eu tenho. Ih! Pegou pesado. E os teus? Tem que pedir informação pra encontrar. Pegou pesado. Olha só, eu tenho bunda sim, tá? Nem dá pra ver. Nem dá pra ver. Isso aqui é tudo pano. Olha a quantidade de pano que tem aqui. Ela foi comprar cigarro. Olha aí. A minha bunda foi comprar cigarro e não voltou. Eu não tenho culpa, tá? Ela me abandonou. Eu, hein, palhaçada. Mas deixa aí nos comentários o que que vocês acharam desse look aqui. Deixa eu destilar. Luz na batarela que vai ganhar. Atraente, Bruno. Muito obrigado. Você definiu o que é atraente. Olha a paleta, olha a paleta. Olha a paleta. Que que é paleta? Paleta é paleta. A paleta de cores. Tá todo colorido. Jesus. Então, bom galera, agora vamos distanciar de vocês aqui pra conversar com o público. Tá bom. Te ajudei a dar 10 minutos. Obrigado. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Acho que vocês têm acompanhado, né, as notícias, os noticiários, enfim. Eu tenho saído muito na imprensa, não pelos vídeos que eu gravo, mas por posicionamentos políticos e todas essas coisas. E não vou mentir pra vocês, tem sido difícil lidar com essa exposição que eu não esperava acontecer. Então, o papo com o Felipe, que vai ser o vídeo de amanhã, domingo de manhã, eu peço muito que vocês assistam. Porque eu vou vir pra câmera pela primeira vez, assim, ou pelo menos há muito tempo eu não fazia isso, com uma outra pegada. Falando olho no olho, conversando sobre tudo, conversando sobre mais do que só entretenimento, mais do que só diversão. Se vocês tão vendo essa bagunça aqui é porque isso aqui é outro vídeo que vai ser gravado também, tá? Então, hoje é o dia em que eu tô me despedindo aqui da Netolab e eu queria gravar esse vídeo de despedida. A gente tá indo pra Netolab 2.0, que vai ser uma grande mudança, grande mudança. A gente vai ter muito mais espaço pra criar algumas coisas, vai ser um ambiente muito mais empresarial também. A gente vai poder criar coisas... É difícil de explicar, vocês vão acompanhar. Se você não é membro da Netolab ainda e você gosta desse tipo de vídeo, de bastidor, de saber o que tá acontecendo e tudo mais, seja um membro da Netolab. Custa R$7,99 por mês, eu sei. Mas, eu já falei pra vocês, esse dinheiro não vira lucro. Ele é usado pra reinvestir em quadros e pra doações de caridade. Então, o link pra você fazer a sua inscrição aqui, né? A sua assinatura tá aqui embaixo, seja membro. E a gente vai postar tudo isso. Toda essa mudança, essa transformação, essas coisas novas que tão acontecendo. Que eu espero que vocês gostem e estejam com a gente nessa jornada. Então assim, gente, essa live de hoje à noite vai ser bacana também pra gente poder ter um contato mais íntimo, né? Que eu sinto falta de poder conversar com vocês, de poder responder perguntas de vocês. De saber o que vocês tão pensando do canal, o que vocês tão pensando da minha vida, de tudo que eu tenho feito. Eu tô até curioso pra saber se vocês tão gostando do conteúdo atual, eu não sei. Já faz tempo que eu não faço uma live dessas pra ver a interação de vocês ao vivo, né? Saber o que vocês pensam. Não só eu responder, mas vocês também responderem a mim. Então eu tô andando pela Netolab aqui, são os últimos registros desse lugar que será entregue esse fim de semana. Foi uma aventura bacana tá aqui, foi uma aventura diferente. Confesso que teve muita dificuldade, teve muito problema aqui. Teve... foi difícil. E a gente tá indo pra um lugar agora onde eu acredito que essas dificuldades vão diminuir bastante. Temos aqui os dois carequinhas. Tudo bom? Oi, Felipe. Tudo bom, Claes? Eu também. Muito obrigado pela participação neste vídeo. Bacana. E eu, sinceramente, assim, confesso nesse momento não saber o que fazer pro vídeo ficar com 10 minutos. Então eu tô continuando a andar pela casa pra poder chegar até o nosso objetivo final, que é ter 10 minutos. Por que que os vídeos tem que ter 10 minutos no YouTube? Você já parou pra pensar nisso? Por que esse traço de 10 minutos? É porque o YouTube, quando o vídeo tem menos de 10 minutos, ele limita muito a quantidade de publicidade que aparece no vídeo. Por incrível que pareça. É só se o vídeo tiver 10 minutos que ele monetiza do jeito certo. Ou seja, você pode colocar propaganda no início, no meio, pode botar no final do vídeo, né? E o vídeo também é enviado pra mais gente. Por incrível que pareça, o YouTube tem esse troço esquisitíssimo da minutagem. E voltamos ao nosso ponto de início. Cara, a gente tá falando no assunto particular que tá filmando aqui. A gente tá falando... Peguei confissões aqui. Confissões graves. Confissões graves aqui. Falando que joga o que não quer. Que joga o que não quer. Mas isso deve acontecer muito com o gamer, não acontece, não? Não, é que depende, às vezes... Não, depende não. Depende não. É óbvio que acontece. Gente, gamer tem que ficar a vida inteira jogando o diabo do jogo. Tem um dia que você não deve tá comendo o saco de jogar. Ah não, não, é. Não, mas eu jogo vários, esse é o problema. Que a galera gosta de... ou tem que ficar nesse mesmo a vida inteira. Qual é o que a galera gosta? Eu gosto de Free Fire. Free Fire. Gosta de GTA, tá bem alto agora, o RP. Aaaah. Minecraft, tá em alta de novo. Minecraft, eu nunca entendi Minecraft. Eu, eu, esses dias eu fiz... esses dias eu fiz de sacanagem. Eu joguei um módulo do Free Fire que já tinha saído há meses. Aí eu botei no título assim, joguei o novo módulo do Free Fire. Pesa bait. Então viu pra caramba o pessoal nos comentários revoltados. Ei, é muito velho! Eu falei, eu não tô um ligo. Eu não sou gamer. Eu só queria me divertir. É, eu não tenho obrigação de informar vocês sobre os games. É, essa questão, porque o pessoal do Free Fire é muito brabo, porque... Ah não, porque tem que saber a arma tal quanto as bolas sei lá o que... Gente, eu só quero me divertir. Ah, tem que saber essas coisas? Não, às vezes tu passa pela arma e eu nem vi. Porque eu tô... Tem que cuidar de mil coisas ao meu tempo. Tem que cuidar de luz, câmera, só o que. É... Aí o pessoal não entende. E eu, gente, tô nem aí se eu passei pela arma, eu só quero jogar. Pois é, tá vendo? Parem de ser chatos, gente. Parem de ser insuportáveis. É, sabe o que essa galera quer assistir? Quer assistir o Ninja. Eu nunca entendi o sucesso do Ninja. É que ele é bom, entendeu? Ele foca no negócio, mas é um negócio de diversão. Exato. Mano, então, eu fui ver o Ninja lá, a gameplay do Ninja. Aí ele ficou... Sério, sem sacanagem, eu fiquei meia hora assistindo pra... Porque eu falei, eu tenho que entender os fenômenos, né? Por que que esse tal desse Ninja faz tanta audiência? Aí eu fiquei meia hora assistindo, ele ficou meia hora em silêncio jogando. É, ele é a questão da habilidade agora, né? É a habilidade. Aí eu fiquei, mano, sério? É sério que vocês assistem só pra ver alguém bom no joguinho? Tipo, o cara não fazia piada, ele não falava nada. Ele não interagia com o público, o cara em silêncio jogando. Trá, trá, matando e tal, você que... Aí, em primeiro lugar, ele tirava o fone. Yes. Aí sentava, ia lá atrás, bebia uma água energética, ele é patrocinado, botava o fone de novo e sentava pra jogar outra partida. E milhões de pessoas assistindo. Gente, vão arrumar um serviço. E ele não falava? Ele não falava, ele não fazia uma piada, ele não fazia uma gracinha. Tem gente que faz pro lado da comédia, assim, diversão, e tem gente que faz habilidade. Acho que isso é bem separado. Eu entendo, mano. Mas a pessoa ficar duas horas assistindo habilidade... Não, então a galera fica muito... É, pô. Pô, pelo amor de Deus. A galera não faz nada. Caraca. Mas enfim, todo respeito aí a quem gosta, eu só acho meio idiota. A minha dúvida, a minha dúvida... Todo respeito, você só idiota. Ô, 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 Flávio, só tenho uma dúvida. Você faz mais de 100 horas de live por mês. Você ainda joga sem ser fazendo live? Joga. Não tanto agora, né? Porque agora tem um cara que acaba no mesmo tempo, né? 100 horas por mês? Fiz umas cento e poucas. Mas não precisar, mas a física tava empolgada, entendeu? Eu não faço nada na minha vida 100 horas por mês. Nada. Não tem nada na minha vida que eu quero fazer 100 horas por mês. Mas pra questão que é um RP, porque às vezes tu joga... Eu não entendo, eu não entendo quem é. Gamers. Gamers, eu não entendo, porque se eu jogo... Sério mesmo, se eu jogo mais de uma hora, duas horas, um jogo, eu já não aguento mais. Eu quero tacar o controle na parede. Eu começo a ficar maluco, porque eu começo a ficar pensando em tudo que eu podia estar fazendo com aquele tempo. Como é que vocês conseguem ficar às vezes sete horas jogando o meu agulho sem parar? Sem parar! Me expliquem nos comentários, porque eu não entendo. De verdade, eu não entendo. Mas enfim, vou lá gravar o último vídeo. Meu cabelo está escrotérrimo. Gravar o último vídeo aqui do Canal Win. E também o último vídeo que será gravado aqui na Netolab. Nunca mais terá um vídeo gravado nessa casinha que vocês aprenderam a amar durante todo esse tempo que eu fiquei aqui. Muito obrigado, gente, por vocês... Ou pelos membros da Netolab também, por terem participado de toda essa jornada. Todos os bastidores que a gente gravou, todas as coisas épicas que a gente fez. Se você se tornar um membro hoje, você pode assistir tudo que a gente fez. Tudo. É só você ir, aliás, isso é importante, vai na aba... Tá ventando, acho que vai estragar o som, mas tudo bem, vamo lá. É só você ir na aba Comunidade do canal, tá? Se você é membro e você não sabe como ver os vídeos exclusivos, vai na aba Comunidade. Vai aparecer lá, vai descer na barra de rolagem, que tem tudo. Aí você vai vendo todos os vídeos que a gente fez nos bastidores da Netolab durante todos esses meses. Então é isso, galera. Um beijo grande pra todo mundo. Não esquece, hoje live às 18h. Se programa, bota no teu celular pra pitar, pra você assistir ao vivo, tá? 18h aqui no canal e amanhã só vai ter o vídeo das 10h. E vai ser o Papo com o Felipe, o quadro novo aqui do canal, que eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Um beijo enorme pra todos. Tchau! Tchau!